Bom dia pessoal, hoje é domingão aí Hoje mais uma caçadinha aí pro canal Hoje vim estrear a 36 cano caseiro Com cartucho SG5 Pessoal muito boa ficou esse cano viu Top, top de linha Muito boa pra grupar O SG5 Ele vem com 5 caroche de fumo 4 furos Um passou Do mesmo caminho do outro Olha aí, o tanque é ruim pra grupar Atirei ela uns 15 metros de distância Para ter varinha boa Vai dar uns 80 quilos Muito boa Só o ouro Cartuchinho aí, 36 pé alongado gente SG5 Mata demais Muito bom esse cartucho Aprovado viu O pano aí também caseiro aí ficou excelente Ajudou bastante aí no agrupamento Olha aí pessoal Gostou aí, deixa seu joinha, deixa seu like, seu comentário Abraço, fica com Deus todo mundo aí Bom final de semana pra todos vocês Tchau 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 Obrigado.